Página 521, coordenadas no vértice de uma função. Então, as coordenadas, elas vão possuir duas formazinhas que a gente vai trabalhar com elas. Uma vai ser o X e a outra vai ser o Y. Porque toda vez que eu trabalho com o plano cartesiano, sempre tem que ter o ponto de X e sempre tem que ter o ponto de Y. A gente só viu no plano cartesiano que esse é o X e esse é o Y, a mecisa e a orneada. Então, todo mundo precisa ter o X e o Y, certo? Só que agora vai ser X no verde e Y no verde. Eu vou continuar trabalhando com a unha do X e com a unha do X. E se você for copiar no caderninho, você for copiar aqui. Volte em nada. Parcês modelos. O ponto vai ser X e meio, que é o X duverce é a linha frontal e guardas é a linha vertical. Sempre a gente vai encontrar duas respostas, a primeira que vale a x e a segunda que vale a y, certo? Aí se vocês tiverem com o link que eu observo, tem lá embaixo uma fórmula na linha x menos b sobre 2a. E que isso é possível lá, ou menos b sobre 2a. Essa é a fórmula na linha que eu vou colocar na fórmula x. E lá embaixo também, quem quiser circular, tem sobre 2b. A fórmula x está lá embaixo, menos delta sobre 4a. As únicas contas que eu vou precisar fazer é o delta. A gente já vem trabalhando com delta desde o começo do ano, quando a gente vê a equação, certo? O valor de ar, eu já sei como é que eu tiro uma equação. E o valor de ar, eu também já sei como é que eu tiro uma equação. Então, quem não quiser copiar essas duas formas aqui no caderno, é só circular. Porque tem ali o símbolo verde e o símbolo verde na página 131. O ideal é copiar, né? Mas quem não quiser pode circular. Agora a gente vai ver como é que fica essas duas formas dentro da equação. Aí vocês vão passar o livro da pasta 137 da aula anterior. Agora vocês vão ter que fazer tudo de cabelo. A questão 18. Antes, a gente fazia o quê? Vocês lembram que depois a gente estava fazendo uma última aula? A gente estava dizendo se a parábola era para cima ou se era para baixo, né? Se tocava em dois pontos, se tocava em um ponto ou se não tocava em nenhum ponto. Agora a gente não vai fazer mais isso, porque a gente só vai colocar um x e um x. Só isso. A letra A, menos 2x. Mais 3x. Mais 3x. Mais 3x. Mais 4x. Na aula anterior, a gente já calculou o delta. Quem tiver nos delta aí no caderno, pode já fazer o calor. Deixa colocar aqui, sem fazer nós amigos, certo? Quem está com essa terminada nas corridas da aula anterior, agora coloca o D, deixa eu colocar as coisas. D é o quadrado, menos 4, vezes A, vezes B. D é igual a 9, menos 8. D é igual a 1. Mandei o silêncio da sala, que você tem que estar aqui no silêncio. D, delta é igual a 1. Eu não preciso mais fazer com o quadrado, eu só vou colocar aqui o que é X e quem é o Y. Vamos primeiro com o X. Esquerda é C, é só olhar para cá. Quem é o B? 3, então vai ficar menos 3. Agora se você não sabe quem é A, quem é B, quem é C, vai fazer isso, né? 2 vezes A. 2 vezes A. Quem é o A? Menos 3. 2 vezes A. 2 vezes A. Menos. Como não pode ficar o seuныho minha rima, por meio dos A é baixo. 3. E aí. Então eu já cheio para vocês a campanha. São третьes? 1. Agora eu posso achar o meu valor de Y Terminou? Aí vai fazer aqui Y está aqui É só olhar para a forma E pegar o ponto Está tudo aqui A, B, C e delta É só substituir Menos B, C e delta Aqui 4 Vezes que é a Aqui, ó Menos 2 Menos 1 4 vezes menos 2 Menos com menos 4 Voltado Então eu já achei o meu X de um péssimo Que é 3, 4 E já achei o meu Y, que é 1 oitavo E o meu X e o meu X Calcula o delta Depois a gente vai para a forma Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 2 Mas eu vou puxar aí pra que eu chegue o meu kommen Amor Quem está fazendo né? Quem está com o livro já pode acompanhar aí no livro, x ao quadrado, mais dois. Nesse primeiro aqui eu não identifiquei não, mas agora eu vou identificar, para quem não lembra, o A1, o Bm-3 e o Cm-2. Porque eu vou precisar do A e vou precisar do B, que está aqui, e eu vou precisar do D, que a gente vai notar agora. O Bm-4, o Bm-4, o Bm-4. Delta também foi 1. Então eu já tenho Delta, já tenho Bm-C. Agora eu vou se instituir aqui, ó. Minus Bm-2A e menos Dm-4A. Minus Bm-4A. A forma está aqui, ó. Minus Bm-4A. 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 4 vezes A Então eu tenho que ter o valor de X que é 3,5 e tenho que ter o valor de Y que é menos 4 X Sempre primeiro é o X e por 1 Y E está confiando e está respondendo a letra C A letra C é aqui embaixo menos 2X² menos 2 menos 5 querem menos 2X² menos 5 menos 5 no várias pessoas estão Quem está copiando? Já fizeram o exercício. A gente vai fazer o exercício. Alegre a C eu já estive aqui, ó. N2, N1 e N5. A primeira a gente vai calcular a data. A data. O que é isso? 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 Só que é isso? O que é isso? O que é这? O que é isso? . . . . . . 10x² Agora o seguinte Para o 148 A questão 35 10x² 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 11x² 11x² 12x² 12x² 13x² 13x² 14x² 15x² 15x² 16x² 15x² 16x² 15x² 16x² 18x² 16x² 16x² Quem é A, quem é B, quem é C, tá? Quem já sabe fazer direto, pode fazer direto. Não tem problema nenhum, pode fazer direto. Vocês já estão vendo. E a área é completamente, tá faltando o número aí. Tá faltando B ou C. O caso da área é 4, o B é 0 e o C é menos 16. Na área é 3, o A é 5, o A é 5. E o B é 0, o B é 0, e o C é menos 15. E o C está faltando a pieta. A ceia é a letra completa. 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 a ceia é a letra completa 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 completa. A última letra C Delta é igual a 4, menos 4, vezes 1, vezes 1 Delta é zero Se Delta é zero, o Delta é x Menos b, então fica 2 sobre 2 Delta E o y, menos Delta Zero 4, vezes 1, vezes 4 Então vocês tem aí 1 e 0 Para casa vocês vão ficar com o restante da página 148 Coloquem ali na página Ou anotem na agenda Página 148 para casa E aí da questão 29, 30, 31, 32, 23, 24 Tudo que a gente já viu até agora E tem que fazer realmente Página 148 para casa Aqui ó, página 148 A gente só pensa com a questão Tem pares aí para vocês fazerem carro Obrigada E aí E aí E aí E aí